Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que se comigo está tudo bem, graças a Deus. Passando para desejar um bom dia, né, pessoal? Com muita paz, muito amor, muita prosperidade. Que a nossa terça-feira seja abençoada e com muitas flores é linda, né? Para alegrar o nosso dia. Afinal de contas, o canal aqui é só... A gente mostra flores, né? Mais alguma coisinha e tal. Gente, quero pedir desculpa aqui. O último vídeo que eu fiz saiu sem fim. Não terminei, não despedi, porque eu estava fazendo vídeo e o celular cortou assim do nada, né? Aí eu fui olhar, ele estava lotado, aí esvaziei e está tudo ok hoje. E o abraço de hoje é para a Rosane, em Ilha de Fernando. Ela disse que adorou o meu vídeo. Muito obrigada, Rosane. Que Deus abençoe você. Muito obrigada por pedir de abraço, né? E, gente, vamos ver flores? Vamos ver flores? Mas olha o que eu estou olhando aqui. Vi agora, pessoal. Olhei aqui para cima e vi isso. Um pazinho de vache polinizado, triplo, olha. Eu estou sempre mostrando para vocês, né, pessoal, com os insetinhos. Se eu não me engano, no último vídeo eu mostrei também. Estão de vento em pôr para polinizar nas minhas forras. Muito obrigada, insetinhos. Gente, mas começando o dia aqui hoje, com essa linda Dakota. Eu vim aqui ontem à tardezinha, estava conversando com a minha mãe. Ou seja, eu ligo para a minha mãe e vou conversando com ela e olho nas flores. Falando, mãe, mas minhas flores estão lindas, que não sei o quê. Deus foi maravilhoso com esse espaço. As flores estão florindo muito e tal. Aí eu vi ela abrindo ontem à tardezinha e falei, vou mostrar amanhã. Vai ser a primeira que eu vou mostrar, gente. Ela floriu da cor que ela é do catálogo. Que nem a vampira, ó. A vampira eu pus ela aqui juntinho, que eu mostrei no último vídeo para vocês. Do mesmo ditinho, gente, a coloração veio igual. Porque eu ficava pensando, será que são de elas vão florir aqui em casa da cor que é no catálogo? Porque muitas vezes, pessoal, a gente compra uma planta e ela não floresce com tanta intensidade, né, que é a da foto de perfil de venda. Mas floriu sim, gente, ó. Essa aqui foi a primeira que abriu. Eu mostrei já para vocês. Olha aí a diferença dela nova, que está abrindo ainda essa de cá, para que já tem dias que está aberta. Olha que coisa linda. E aqui embaixo tem a Saturno, né? Ó, abrindo também com a coloração muito linda. Olha, vocês podem até pensar assim, ó. Parece muito com a outra. Só que a da cota, que é essa daqui, ela tem um detalhe no meio da pétala, tá vendo? Mas o centro em cima e a coloração são parecidas. Mas quando abre, ela tem uns risquinhos no meio, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a velha Saturno, que abriu velha, que já está velha. E aqui está, né, gente, a vampira que eu mostrei no último vídeo. E aqui está a Polar, que eu estava mostrando. Ela até queimou aqui a botinha no último vídeo. E aí o telefone morreu. Aqui, que linda. Olha para vocês aí, pessoal. Mas tem um tripuzinho ali. Eu vou ter que bater inseticida de novo. Eu acho que os inseticida que eu estou usando, gente, não está matando eles. Eu vou ter que comprar um próprio para ele, só para ele. Para esse tal desse tripuz. Olha lá, brinde, que linda. Gente, eu sou apaixonada em toda a rosa deserta. Mas as que eu mais gosto em tonalidade, que é pura, que eu falo pura, é a branca, amarela e vermelha, gente. Quando ela é purinha, sem nada. E eu mostrei uns blocos ladrão aí que eu larguei em umas flores aqui, nos pés de planta. E teve uma moça que falou assim, para mim tirar as folhas que aí não atrapalha o enxerto. Tá bom, obrigada aí pela dica. O que você está vendo, pessoal? Canal. Não é porque eu tenho um canal que eu sei tudo. As pessoas, às vezes, vêm em mim e falam assim, Ah, mas eu pensei que você cuidava de rosa. E que tem um canal no YouTube que você sabia de tudo. Gente, ninguém nasceu sabendo. E ninguém aprende tudo. A gente aprende trocando experiências. Aí a moça deixou esse... Acho que foi uma moça, se eu não me engano. Uma moça, um rapaz, eu não lembro mais. Essa dica aí, de tirar as folhinhas do bloco ladrão, que eu estou esperando para mim ver a cor da flor. Ou, se não for uma flor bonita, eu vou deixar engrossar para mim. Pegou o material de cima e pôr aqui para fazer uma copa mais bonita. Isso que é coisa boa. Trocas de experiência, não trocas de chatice, né? Então, gente, vamos dar mais uma voltinha? Olha aqui, gente. A Emily. Não sei pronunciar esse nome. Não sei se eu estou pronunciando certo. Gente, ela é muito fofinha, olha. E já está bronzeando, porque ela é amarelinha com esses risquinhos. Mas ela já está ficando cor de rosa, pessoal. Vocês podem observar, está vendo que ela está bronzeando? Gente, mas olha essa flor aqui das minhas sementes, que eu também, que ontem conversando com a minha mãe, descobri florindo pela primeira vez. Olha que linda! Ontem à tarde, gente, ela estava com as bordas roxas. Mas hoje já amareceu mais clarinha. Ela não abriu ainda a segunda camada. Mas eu amei esse chapiscado aqui, olha. Parecendo que pegou tinta e jogou pá, pá. Parecendo que não foi nem com pincel. Gente do céu! Essa aqui é mais uma que já está aqui para a coleção. E olha o tanto de brotinho aqui, pessoal. Eu estava esperando ela florir para me fazer uma poda para os brotos pequenos ali desenvolver. Agora que ela já floriu, eu vou esperar ela abrir esses outros botões e fazer uma poda, né? Olha aqui, meus amores. Eu ontem nem mostrei direito. Eu não consegui mostrar a EVM, porque ela já estava desbotadazinha. Mas ontem à tarde ela abriu outra flor, ó. A EVM 553. Olha que ela é linda. Olha! Amo, gente, com essas leituras. Mas deixa eu ir aqui mostrar uma que estava florida já ontem e eu não consegui mostrar, né? Por conta do xírico do celular. Olha isso, pessoal. A RT12. Eu tenho... Se eu não me engano, gente, eu tenho quatro RT12. O que que acontece? Eu comprei uma há uns... Acho que já está uns dois anos atrás com uma pessoa. E aí ela chegou em casa e veio num caldex lindo maravilhoso. Foi naquela época que eu estava a perder muita planta. A planta apodreceu, o caldex. Aí eu fui lá, fiz um enxerto em duas plantas. Pegou. Apesar que a RT12 ela é meio chatinha para pegar. Aí depois o caldex tornou a apodrecer. E eu estou assim, gente, o que que é isso? O que que está acontecendo? Aí, gente, depois eu consegui salvar e eu fiquei com duas. Só que eu sou tão apaixonada nessa planta que aí eu fui e comprei mais duas. Uma é essa e as outras estão aí no meio, gente. As outras três. Estão aí no meio das bonitas. Gente, quando eu conheci, eu fiquei apaixonada. Ó. Ela é uma cor, assim, isso aqui não é vermelho. Eu peço um laranjão puxado para o vermelho e um amarelo bem gostoso de se ver, ó. Esse criador das RT12, ele cria várias singelas e dá o nominho, né? Aqui é outro tripicina, né? Gente, eles infestou. Misericórdia. Isso aqui como polo, gente. O problema dele é esse. E o povo fala que ele, se tiver planta virótica, que ele passa. Não sei se é verdade. Porque ele vem comer polo de uma e vai para a outra. Olha, gente, ela é muito maravilhosa. Aqui, como é que está aqui? A Tóquio 117. Gente, mas ela deu o botão dessa vez. Eu estou grata, gente, porque da outra vez, a primeira vez que ela floreou, eu dou duas florzinhas só. Estrela púrpura. Ó a minha Púrpi Plum. Nunca vem roxinha mais. Nunca mais ela vem roxinha. Deixa eu ver para cá. Ó, depois de muito tempo você floriou, meu amor. Ó, gente, a minha TS-301. Essa que foi a... Na verdade, deixa eu ver. Não é essa, é a outra. É a mamãe dessa. Uma das primeiras plantas que eu adquiri, que meu esposo comprou para mim aqui em Uberlândia e não sabia o ID. Que a gente nem sabia o que era isso ainda. É assim que eu estava iniciando. Quando a gente compra no mercado que vem em seu nome, ele comprou. E a gente não fazia a mínima ideia que tinha ID, essas coisas. e depois a minha filha olhando na internet e ela achou o nome. Aí depois disso eu já comprei mais uma. Essa aqui é uma Violete Perfumada. Ela não saiu 100% perfeita. A terceira camada. Essa daqui é a minha... Ui! Pisei no trem aqui que machucou o pé. A Branca de Neve de Risquinho, pessoal. Eu ainda quero adquirir a Branca toda branquinha. vai dar certo. Ela está na areia, pessoal. Eu pus ela na areia porque ela estava sem raiz de alimentação e vocês podem observar que o vaso está oval. Então, deu certo. Deu muitas raízes capilar e engrossou o caldex. Gente, mas eu não posso passar desprecebida com essa dorra. Olha isso. Olha isso, gente. Eu estou encantada. Eu não sabia que ela era tão florífica, a dorra. Deixa eu virar de cá para a moça do outro lado. Daqui a pouco eu deixo o vaso cair com tudo. Está dentro do saquinho, gente. É uma acoplada no vaso. Eu pudei nesse vaso quando a gente mudou para cá para ficar melhor para trazer. Olha, pessoal. E eu fiz naqueles galhinhos bem fininhos, pessoal. O enxeto, ó. Bem fininho. E pegou e floriu. Eu estou apaixonada nessa arvoretazinha toda florida. Então, essa jujuba é bem florífica. Olha que linda. Gente, mas olha aqui para vocês verem a medalha de sanção. Ela floriu, né? Caiu as flores, as folhas e renovou. Mas veio tudo rasgadinha, meus amores. Olha. Veio tudo, 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 tudo rasgadinha. Ó. Eita, até caiu um botão. Até essa aqui que parece que está inteira não está, ó. Aqui é onde está a primeira camada dela lá embaixo rasgadinha. Olha aqui. Deu uma... Três flores aqui toda rasgadinha. Ô, mamãe, que chuteação. Vamos ver se tem mais coisa nova aberta, pessoal. Mas que não tem. Ah, olha aqui. Gente, essa aqui é das minhas sementes, ó. Outra filhinha da Infinity. Parece bastante com a primeira que abriu, mas só que a outra é mais escura. É uma pena... Vou pôr a mão na frente do sol aqui para vocês verem a coloração dela. É uma pena que a outra está sem flor para me mostrar para vocês. É a filha da Infinity, né? Com a Black Love. Olha essas mudas de galho, meus amores. Que fofinha. Aqui estão. Está linda, né? Tem bastante flor aqui aberta, viu? Meus amores, olha aqui. A D227 que eu confundi com a Murcela. Como que ela abre. Como que é linda. Olha. Essa aqui é a libélula. Eu não sei que florzinha singela é essa. Ah, gente, ela perdeu o enxerto ali, está vendo? Ela perdeu a poder ser o enxerto e soltou. Aí eu replantei para pegar, né, pessoal? E depois eu fazer o enxerto de novo. Olha aqui, pessoal, o tamanho que está aquela rosa que eu mostrei. Gente, eu estava contando as camadas, eu não dei conta. Eu acho que tem de umas 8 a 10 camadas de pétalas, a rosa de espinho. Olha ela abrindo outra aqui. Só que essas aqui estão vindo menores, não vem grandona, não. Deixa eu vindicar. Olha a filogônio como é que está. Essa aqui está solta, quer ver? Ah, não está não. Não sei que está. Gente, essa planta ela é demais. Ela é muito fofinha, essa filogônio. Olha. Que linda. E a safira rosa, gente, já chega nela ali. Olha aqui essa. Deixa eu ver o nome. Ai. Espera aí, pessoal. Vou ver aqui. Kinder. Kinder. Eu amei essa cor. Olha. Parece um pouco com a Sunset. Com a Sunset não, com a Eterna Somme. Olha. Aqui, gente, aqui está tombada a safira, porque ela está com material bem comprido. Safira rosa. É muito fofa essa planta. Muito mesmo. Olha. Olha aqui. que esse cacho mais gostoso. Iti, Maria, mamãe. Maísa. Como está linda, Maísa. A deusa perfeita, né, gente? Olha Atenas. Deus é maravilhoso. Gente, sabe, isso aqui, isso aqui é tudo para mim. Tudo que eu falo assim, gente, para me alegrar o dia, porque tudo na minha vida primeiramente vem Deus, né? Olha aqui o tamanho disso que é esse buquê. Olha, nem tamanho o negócio tem. Levantar e ver isso daqui. Olha aqui a minha, acho que é a mandala, quer ver? Deixa eu ver. É, a HU21 mandala. Deixa eu virar ela aqui para vocês. Ui! Parece com a Fida Mãe. Ó. Acho que essa aqui pronuncia Fida Mãe, não sei. Ela é amarela com vermelho, gente, ó. Vou pôr a mão de baixo para vocês verem a primeira camada que ela está para trás. Ai, que linda. tem muitas flores. Ai, que que abriu a D. A D não, a HU14. Eu não pus plaquinha nessa planta, eu tenho que pôr porque o nome está quase sumindo. É porque também eu não terminei de pôr o nome nessas daqui, ó. Mas eu vou aqui, pessoal, mostrar para vocês o tanto que está linda o tamanho dessa flor ali da Ejoama. É isso. Olha isso, gente. Olha isso, como que pode dar uma flor tão gigante? E outra coisa, gente, o material genético não é tão grande nem o Caldex, viu? Agora, olha aqui a minha, deixa eu ver o nominho, HU09, que é a Pink Pony, gente, não é Pink Pony, viu? É Pink Pony, ó. Olha aqui que fofinha que ela é. Ela tem as aparências um pouco com a Kawai e com a Look Pink, ó. A Look Pink. Finalmente deu uma florzinha, pessoal. É uma planta que eu não tenho sorte, é a segunda que eu compro e eu não tenho sorte com a Look Pink, viu? Parece que ela não gostou aqui do meu clima, não. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Uma hora dá certo. Olha a Berta. O nome dela é Berta, viu, pessoal? Às vezes eu falo aberta e vocês pensam que eu tô falando que ela tá aberta. Olha aqui onde deu uma florzinha. Ô, meu Deus do céu, o broto ladrão da minha Alpes perfumada. E olha onde deu uma flor da Alpes. Lá também num brotinho mais lindo daqueles brotinhos que eu amo de paixão, gente. Essa aqui, pessoal, ela tem quatro lindas camadas. Quatro. Ai, meu Deus, mamãe, eu não posso passar. Mostrei ontem, gente, só que eu tô filmando aqui pra vocês. Parece que vocês estão aqui do meu lado. Aí eu fico, tipo assim, a minha felicidade de ver, não importa se eu vi. Ontem, antes de ontem, eu quero que vocês também vejam. Olha aqui o tamanho dessa Tóquio 1-2 abrindo. A Infinity, lá eu passei, lá eu não mostrei ela. Olha, gente, que linda o tamanho dessa flor. Olha a Popcon. Popcon de buquê, gente, nem saber com essa planta da Rabuquê. Às vezes, é... O tempo, né, gente? Olha que essa aqui é uma de sementes. Olha que flor mais linda, gente, essa flor. Eu falei que ia podar ela, aí ela desgramou, ia sair botãozinho. Mas, olha, ela tá bem hidratada, gente, o Caldex bem hidratado mesmo, mas as flor, as folhas, gente, tá com aspecto de murcho, olha, não sei o quê. Vou dar uma olhada, porque talvez possa ser coxonilha de raiz, né? Olha aqui a minha filó. Nem parece ser a filó, né, pessoal? Eu tenho duas, a outra tá lá. Essa pessoa não conhece, vai falar, ah, não, mas a filó não é assim, ela é toda marcante. Se a pessoa não souber que ela abre e, às vezes, abre sem os detalhes, tá vendo? Olha aqui, nada de detalhezinho. Ah, que enguenta isso. Delícia, mamãe. A Golden Fight, ó. Tá vindo brotação nova, mamãe. Outra popcorn aqui, né? Vamos ver de cá. A Tropical, meus amores, olha. Gente, quando você tira uma foto na Tropical no sol, ela fica com a cor tão bonita, mas tão bonita. E essa mocinha? Ah, essa aqui é uma berinjela minha, abrindo, ó. uma berinjela no caldex pequeno. E essa, ah, gente, olha pra vocês verem. Essa aqui é a EV 139. Olha pra vocês verem. Eu mostrando as plantas aqui, comentando, né, a respeito de que tem pessoas que vendem plantas parecidas, falando que é uma e não é. Teve duas moças que deixou aí, que comprou, que teve uma pessoa que vendeu pra ela a EV 139 como berinjela e garantiu que era berinjela. E aí, que ela vê a dos outros florindo nos vídeos, tadinha, gente, que jude ação, como é que pode, né? Porque eu acho assim, gente, se, vamos supor, eu também fui enganada, vamos supor, eu comprei uma planta e a pessoa insistiu que é esse dê e eu vender pra outra pessoa com esse dê, tudo bem, que eu também fui enganada e não sei, né? e não tinha certeza. Mas muitas das vezes as pessoas sabem que não é a planta, isso aqui é uma, acho que é uma HU também, é uma D228. A pessoa sabe que não é a planta e continua vendendo por pura maldade, sabe? Tipo assim, ah, eu fui enganada, eu também vou enganar os outros. Gente do céu. E teve outra moça que deixou nos comentários ontem, que comprou a P200 como berinjela. Gente, olha a diferença da P200, essa pessoa não tem vergonha. Porque tudo bem, né, pessoal? Uma planta com mais de um nome, como é que é? Várias plantas com o mesmo nome de uma só, tudo bem. Mas a pessoa ia ali e pegar uma planta que tem um único nome e vender. Igual uma que deixou aí eu mostrando a minha berinjela, aquela que tá toda florida que eu pus até lá na varanda, gente, pra pegar pouca hora de sol. Ela foi deixando nos comentários, uma senhora, ah, eu quero a beterraba. Olha pra vocês aí, gente, nem existe esse dê beterraba pelo que eu sei, não existe. Se existe, eu nunca vi. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, se vocês conhecem essa planta por nome de beterraba. Porque quando a berinjela foi lançada, olha a minha presente. Dizem que eles inventam a tal de uma beterraba mesmo, né? Falando que a berinjela chamava beterraba. Só que eu nunca vi essa beterraba. Olha aqui. Essa aqui é uma de semente, pessoal. Porque eu falei que eu vou fazer poda. Tem que fazer poda logo. Porque se não, vai passando, passando e eu acabo, eu não faço, né? E é isso, meus amores. Vou finalizar, né, por cá. Olha aqui, essa aqui é a outra dorra, ó. Falei que ela é bem florífica? Vou finalizar aqui na Dakota, gente, que ela está de encher os olhos. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!